separam o estado de outro. Atrás de cada fronteira, nasce uma cidade. Na América Latina hoje, existem quase 18 mil cidades de fronteira. O crescimento exponencial dessas cidades se deve ao intercâmbio comercial, legal ou ilegal, mesmo que na maioria dos casos estejam vinculadas a economias ilícitas. Contrabando, narcóticos, armas, pessoas. Em cada uma dessas cidades de fronteira, existem milhares de histórias de gente que arrisca algo do seu capital. Outros são entregados por organizações criminosas para ser parte do contrabando em grande escala. Estas são as fronteiras perigosas da América Latina. As forças de segurança do Complexo Fronteiriço Chacaluta, ao norte do Chile, interceptaram duas peruanas que tentavam entrar no país com uma carga de drogas a serem entregues na cidade de Arita. Senhora, pode sentar aqui, por favor. Pode sentar. E a senhora aqui, se quiser. Conseguindo a cooperação das mulheres para obter o contato do destinatário, a polícia de investigação decide empreender uma operação para deter os traficantes encarregados de receber a carga. Vamos para lá. E a gente vai dar a volta pelo setor e depois a gente coordena como a gente vai se posicionar. E aí a gente liga para ela. Ela falou que não sabe quando ele vai ligar para ela. Os movimentos são realizados de forma coordenada com os oficiais da própria cidade, esperando que seus conhecimentos da localização os ajudem a se aproximar do local da entrega sem serem descobertos. Por aqui é? Deixa eu ver. Por aqui. Acho que sim. Deve ser. Está procurando? Como vão? Quando se aproximam do ponto de encontro, chega o momento de fazer contato com as pessoas que receberiam a carga ilegal. Está ligando? Coloca no RivaVos, por favor. A ligação é gravada como parte da investigação policial e será usada como prova fundamental de cooperação da acusada. Alô? Alô, Juan Pablo? Oi, oi. Como vai? Sim? É a Laura. Estou bem, estou bem. Escuta, podemos nos ver? Sim. E... Em 15? Em 15 minutos, como sempre, na casa da vovó. Está bom, está bom. Estou indo. Está bom. Está bom, a gente se vê lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os policiais param a poucos quarteirões do local combinado. A partir de agora, os oficiais seguirão de perto os passos da mulher no seu caminho até o encontro com os contrabandistas. Fronteira entre Brasil e Paraguai. Voz do Iguaçu, Ponte da Amizade. Durante o ano de 2017, foram apreendidos mais de 80 milhões de dólares em mercadorias que tentavam entrar no Brasil de forma ilegal. A lei permite o máximo de 300 dólares mensais por habitante. O turismo de compras é o principal atrativo da cidade paraguaia. E é por isso que os táxis e outros veículos que transportam pequenos grupos através da fronteira são inspecionados atentamente pelos oficiais. Boa tarde. Boa tarde. Bem? 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 Bem. Em um destes procedimentos de rotina, uma caminhonete que leva vários passageiros é parada para uma inspeção. O oficial pede a todos que desçam com suas identificações e pertences para acelerar a vistoria. O primeiro a descer é um brasileiro que acaba de comprar um videogame, para o qual não tem comprovante nem declaração. Ele não demora em questionar o agente quando voltam a pedir sua identificação. O jovem fica inquieto, começa a se comportar mal, desobedecendo a autoridade, e tenta tomar o videogame e guardá-lo quando lhe chamam a atenção. O oficial leva as mercadorias ilegais ao escritório, entre elas o videogame, para lançar as multas correspondentes. Nesse momento, sem permissão, o homem entra pedindo equipamento. O questionamento constante incomoda o agente, que pede ajuda dos policiais, enquanto a passageira que estava próxima dele se inquieta com o que acontece. Parece que o jovem rebelde não está sozinho. Parece que está trabalhando para alguém que o controla bem de perto. Duas mulheres foram presas tentando entrar com entorpecentes na fronteira norte, entre Chile e Peru. A polícia de investigação de Chacaluta, em conjunto com as forças locais de Arica, realiza uma operação secreta para chegar às pessoas que receberiam a carga ilegal. Oi, como vai? Estou bem, estou bem. É a Laura. Escuta, podemos nos ver? Sim. A operação parecia correr bem, até o momento do encontro. Eles estavam num veículo, e quando viram uma presença policial, fugiram. Para trás, para trás, para trás! Para lá? Sim, viu a placa? Atenção, ajuda, todas as unidades que estejam perto da região de Meridiones. Atenção! O trânsito complica seriamente a ação. Qualquer manobra errada da polícia poderia terminar em um grave acidente, colocando em risco a vida de inocentes. Vamos, 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 vamos! Vamos embora, vamos embora, vamos embora! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vamos embora, vamos embora! Passa, para, 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 para! Vai, 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 vai! Por aqui, por aqui, por aqui! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Outros oficiais transmitem a notícia de que o carro dos suspeitos foi abandonado e encontrado por outros policiais. Os dois fugitivos foram capturados quando desceram do carro, na tentativa de fugir correndo. Mas quando tudo parecia controlado, um grito alerta sobre a presença de um terceiro suspeito, que começa a fugir. Estas são as fronteiras perigosas da América Latina. Fronteiras perigosas da América Latina. Depois que duas mulheres foram detidas na fronteira entre o Chile e o Peru com posse de drogas, elas concordam em colaborar e entregar o contato que receberia a droga na cidade de Arica. Ajuda, ajuda, ajuda todas as unidades que estejam próximas da região. Começa uma perseguição policial na cidade e termina com um carro cercado e dois suspeitos capturados. Mas quando tudo parecia controlado, um terceiro suspeito é visto em plena fuga. Olha, tem outro aqui! Vários agentes vão em busca do delinquente, seguindo-o até um ferro velho da região. Por onde fugiu? Onde se meteu? Passaram por cima, passaram e depois saíram, viraram por ali, saíram e depois apareceram por trás. Apesar dos esforços e da varredura efetuada no complexo de autopeças, o último delinquente conseguiu escapar. Os restos da perigosa perseguição realizada em pleno trânsito da cidade começam a ser retirados. Enquanto o carro dos criminosos é retirado de um cruzamento, os bombeiros chegam para socorrer um indivíduo ferido durante a fuga. Felizmente, esta pessoa não tem ferimentos graves e a operação pode ser considerada um sucesso. A gente conseguiu a apreensão da droga no complexo de Tchacaluta. A detenção da acusada, que fez o contato com as duas outras pessoas que iriam receber a droga na cidade, sabe? A detenção das mulheres no momento em que entravam com drogas no território nacional. A apreensão das drogas e a cooperação das detidas resultaram na prisão de dois suspeitos que receberiam a mercadoria, iniciando uma investigação, que procurará acabar com uma organização completa. Fronteira entre Brasil e Paraguai Foz do Iguaçu, Ponte da Amizade Em um procedimento de rotina, um agente da alfândega detém um táxi vindo de Ciudad de Leste, com vários passageiros, para efetuar uma revista. Entre eles, um jovem brasileiro que leva um videogame não declarado. Depois que o homem desobedeceu o oficial, dificultando suas ações, este recorre finalmente à equipe policial, pedindo sua intervenção. Enquanto isso, uma das passageiras que viajava com o jovem se inquieta. Parece que o jovem rebelde não está sozinho. Ele está trabalhando para alguém que o controla de perto. Imediatamente, um integrante da polícia se apresenta. Diante dos olhos do jovem, o agente da alfândega explica a situação. A constante interrupção do infrator tem limite e pode gerar uma punição. Mas agora, amedrontado pela presença do policial, ele concorda em se retirar, mas continua questionando o procedimento e exigindo a devolução do console. Finalmente, chamam o dono do videogame para assinar os documentos da retenção e da infração cometida. O agente lhe dá um número com o qual poderá passar pelo caixa e recuperar o console depois de pagar a multa. Enquanto um dos assistentes leva o equipamento ao escritório onde a multa deve ser paga, o brasileiro, fora de si, o persegue, gritando durante todo o caminho e exigindo que devolva o que é seu. De modo violento, ele não deixa de se queixar no recinto, explicando que tem que voltar a trabalhar e não pode passar o dia todo ali esperando. Finalmente, a passageira que viajava no mesmo táxi aparece, estranhamente acalmando-o e pedindo que saia do escritório. Ele obedece. Diante das câmeras, ele admite que o videogame não é seu e que precisa recebê-lo de volta para entregá-lo a quem o contratou, que é exatamente aquela passageira que estava inquieta durante todo o procedimento. Na região de fronteira, estas pessoas são conhecidas como passadores, que por uma pequena quantia de dinheiro levam a mercadoria de um lado ao outro da fronteira. Desta maneira, quem os contrata tenta infringir o limite permitido por pessoa e não pagar os impostos pelos produtos que trazem ao país. O contrabando desse tipo de produtos gera ao Estado brasileiro uma perda aproximada de um bilhão de dólares por ano. Mais de 10 mil pessoas atravessam diariamente a ponte Simón Bolívar, que une a Colômbia e a Venezuela. Em um dos controles aleatórios feitos pelos agentes da alfândega colombiana, um venezuelano, que viaja com sua mãe, é flagrado com uma mala carregada de um produto alimentício. Senhor, isso é quantidade comercial. Me dê a mala. Não, esses são meus. Eu levo para mim e para minha mãe, que está doente. Que pena, senhora. Analisamos a quantidade de pacotes que tem na mala e contém uma única mercadoria e são de uma só pessoa. Só tem isso aqui? Não podemos dividir os pacotes. Mas se querem que devolvamos, não entramos então. Com a economia da Venezuela, não conseguimos nada, então... Fica difícil comprar alimentos e medicamentos. A crise social e econômica que atualmente abate a Venezuela desencadeia a escassez de produtos básicos. Um número cada vez maior de cidadãos cruza para a Colômbia com dinheiro ou todo tipo de mercadoria para revender e se abastecer. Me empresta seus documentos, por favor. Amigo, mas se quiser a gente devolve. Para não perder o dinheiro, nem perder... O homem e sua mãe tentam várias vezes aproximar-se do oficial para explicar sua situação. Não, mas a minha ideia é voltar para a Venezuela. Carvalheiro, a oportunidade de voltar é quando trazem pouca quantidade. Mas me ajuda aí. Essa é uma quantidade comercial. A postura do agente é firme e rapidamente surge o desespero. A infração cometida pode fazer com que eles percam tudo. Estas são as fronteiras perigosas da América Latina. Fronteiras perigosas da América Latina. Fronteira entre Colômbia e Venezuela. Um homem e sua mãe são revistados na passagem da fronteira na Ponte Simón Bolíva, que une a Venezuela e a Colômbia. Flagrados com uma grande quantidade de produtos alimentícios que não foram declarados, ambos estavam prestes a perder toda a mercadoria que utilizariam para revender e se abastecer. A oportunidade de voltar é quando trazem pouca quantidade. Mas me ajuda. Essa é uma quantidade comercial. Para muitas famílias, a marginalidade representa a única forma de sobrevivência em tempos de crise. Sabe o que acontece? É que no meu país, se eu tiver, sei lá, um desodorante, eu posso pelo menos trocar por alguma coisa que eu precise, tipo farinha, por isso, por aquilo, porque essa é a realidade que eu estou vivendo lá. Então, muitos encontram a solução podendo vir para a Colômbia e poder comprar os produtos e levar para lá. É simplesmente a necessidade do venezuelano, hoje em dia, sobreviver. Na Venezuela, desse lado, aí, 200 metros, existe fome. Tem fome e existe gente que, como eu, tem filhos. Ou seja, temos necessidade de abastecer a nossa casa. A caminho do escritório da alfândega, o homem e sua mãe não se conformam e tentam novamente. Se tivesse que pagar o imposto ou algo para retornar com a mercadoria e não perder, por quê? Porque de verdade a gente faz por necessidade. Eu não faço nem sequer porque vou ganhar dinheiro com isso. É por comida, é por fralda. A entrada de alimentos com fins comerciais deve ter permissão do governo para a sua distribuição, que garanta as condições do produto. Começa um processo alfandegário administrativo. Vejam, claramente esta é uma região primária de alfandegários. O senhor entra com mercadoria de procedência estrangeira, escondida da autoridade alfandegária. Portanto, está fazendo uso indevido do corredor humanitário. O senhor, como venezuelano, ao cruzar a fronteira, só pode se abastecer de bens da cesta básica familiar ou medicamentos. Correto? A mercadoria será levada a um depósito temporário, até que o infrator possa apresentar documentação que prove a legalidade da aquisição e possa recuperar a mercadoria. Agora vou lhe dar a cópia da ata do ocorrido, pela qual estamos aprendendo a mercadoria. E aconselho que à tarde já pode vir se quiser. E vão tirar tudo da gente? Sim, senhor, claro. Claro que sim. É nosso trabalho e peço que, por favor, entenda a nossa postura. Já passei mercadoria assim, para trocar, e nunca me aconteceu nada. Nunca me aconteceu nada. Impossibilitado de conseguir as permissões de importação exigidas. O cidadão venezuelano e sua mãe retornam com as mãos vazias. Brasil Curitiba Centro de Carga Depósito dos Correios Os Correios e a Alfândega trabalham juntos, fiscalizando milhares de cartas e encomendas que chegam do exterior. A grande maioria é de compras feitas pela internet. A fiscalização e a procura se concentram em drogas e produtos cuja entrada é proibida. Um envelope vindo de Berlim, Alemanha, ao ser passado pelos raios-x, mostra conter uma substância estranha. Aqui nós temos também a imagem desse envelope aqui, que tem a origem na Alemanha, demonstra-se uma matéria orgânica granulada. Pelo taco, percebe-se que é uma embalagem bem compacta, provavelmente alguma coisa embalada a vácuo. É comum a gente pegar êxtase vindo dessa forma de embalagem e dessa localidade. Berlim. Imediatamente, o agente separa o envelope e dá a ordem de abri-lo. Se for o que eu estou imaginando, embalado a vácuo, ela dificulta bastante o trabalho com o cão de faro. O envelope contém três camadas de embalagem e papel laminado, fechado a vácuo, para evitar a contaminação do produto e a detecção pelo olfato dos cães antidrogas. Mas isso não impede sua visualização através da máquina de raios-x. O agente corta cuidadosamente o papel laminado, abre e extrai uma pequena bola, cujo conteúdo tem a cor e o cheiro característico de pseudo-efedrina. Não é êxtase, mas é provavelmente metanfetamina. A matéria-prima da produção do êxtase. Não posso dar uma certeza absoluta, mas tem todo o jeito de ser. Inclusive um odor forte. O envelope é separado para ser fiscalizado mais tarde, com outros pacotes que já tenham sido detectados. Sem perder tempo, a tarefa continua nos correios, verificando outros envios. Descobrem um envelope cujo remetente, Berlim, Alemanha, e cujo destino, Cidade de São Paulo, são os mesmos do envelope anterior. Pegamos mais um volume do mesmo remetente, tá? De Berlim. Existem natários diferentes, também de São Paulo. E é o mesmo, com certeza, é o mesmo conteúdo que a gente vai encontrar aqui. O agente abre, já sabendo que vai encontrar a mesma droga. E ele está certo. O envelope contém pseudo-efedrina. Ele compara os dois pacotes na mão e calcula que o peso é o mesmo. Os dois envelopes são levados para a pesagem e registro. Eles serão embalados e entregues à Polícia Federal, que iniciará uma investigação com o endereço da entrega do pacote por tráfico internacional de drogas. Todos os dias, milhões de pessoas cruzam as fronteiras tentando ganhar uma quantia que os ajude a sobreviver. Mas, mas me ajuda. Essa é uma quantidade comercial. Mas o trabalho mais importante é combater o tráfico de drogas. A lavagem de dinheiro. Aqui eu tenho um salário mínimo. Vem com a gente, por favor. Os delinquentes se aproveitam da dor e da necessidade das pessoas para fazerem seus negócios. O crime não conhece fronteiras, mas ali estão as forças de segurança para impedi-lo. Estas são as fronteiras perigosas da América Latina. O crime não conhece fronteiras, mas ali estão as forças de segurança para impedi-lo. O crime não conhece fronteira, mas ali estão as forças de segurança para impedi-lo. O crime não conhece fronteira, mas ali estão as forças de segurança para impedi-lo. Tchau.